Música Estamos aí com a apresentação do nosso canal de raça do Nel Passa! Fora meu carro velho! Bora bater nessas línguas hoje! Maria Chiangon! E aí, Maria獅ot? E aí, Maria? Ei, Maria! E aí, Maria? Você vem aqui, vai! Maria Chiangon! Aperte! 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 Ela tá no quarto, mas... a Maria não quer nem entrar na rua... Vem, Amor! Não, não. Ela tá com o quarto, mas perdeu... ...mai, eu vou ir embora. Eu não estou com o quarto. É, eu vou ir embora. Eu vou ir embora! Eu não estou com o quarto. Eu não estou com o quarto. Eu não estou com o quarto. A apresentação de Maria Cabão, brasileira da categoria Raça. Olha aqui para o bote. Faixou? Não sabe quanto de prazo. Eu não faço ainda, que igual! O teu dinheiro! Vambora! Esse dinheiro aí tá pra você. Não vai nela! 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 Tá curando a vida! Meu amigo, eu não posso falar nada. Quem saiu eu não vou falar alguma coisa. Não! Brumel, Maria e King, rapaz. Horário, horário, horário. Eu não entendo a Maria. A Maria não vem, Mônica. Já vem, Mônica. Já vem! 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 A Maria também! A Maria vai criar! Vem! Vem! Vem, Maria! Vem! Brumel, Maria! Vem! 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 A vaqueirada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Pelo cavalo, solto, touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou A vaqueirada é o meu verdadeiro amor A galera do motão é do amor O equipador é só de tal Meu parceiro bichinho sou Faredão galo de ouro O campeão voltou O campeão voltou Pelo cavalo, solto, touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou O que a vaqueirada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Pelo cavalo, solto, touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou A vaqueirada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Pelo cavalo, solto, touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueirada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Que é do cavalo, sol do touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueirada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Que é do cavalo, sol do touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou, o campeão voltou Se é do cavalo, solta o touro, que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou A vaqueijada é o meu verdadeiro O campeão voltou, o campeão voltou Se é do cavalo, solta o touro, que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor